Júlia Assange, que não é velho nem moço Causou bastante alvoroço por tudo que ele vazou Numa embaixada foi fazer sua moradia Sem pensar que mudaria o governo do Equador Júlia Assange era um hacker e é dos tais Espionagem vazou também e até crimes militares Esse Júlia foi declarado inimigo do governo dos Estados Unidos Dos serviços de informação Lá, 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 é Júlia Seguisse o caminho do Snowden pra Rússia Agora tava numa boa Mas vacilou Júlia Assange tinha morte prometida Mantinha a vida escondida e os seus amores também Lá na Suécia foi transar sem camisinha Sem saber que não podia Sem saber que é contra a lei Júlia Assange Acusado de obsceno Entregado por alguém Chamado Lenin Moreno Que situação Lenin foi mumificado E nem pode pobre coitado Revira-se no seu caixão Lá, 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 là El violador és tu, el violador és tu.